Carnaval é aqui! Tudo em pró da gremiação, nada de mágoa, ressentimento, tudo em pró da gremiação. Linda melodia, linda melodia, linda poesia, não machi defeito algum, mas também edu, só ganha um, linda melodia, linda melodia. É isso aí amigos do Tudo Que Cai Volta, começando mais uma edição da temporada 2021, estamos indo aí para a 12ª edição da temporada 2021. Eu, Rodrigo Godói, desde já agradeço a sua audiência e lembrando você, né, que se você curte o nosso programa Tudo Que Cai Volta, que toda semana vem aqui relembrar sambas concorrentes do nosso carnaval, é, a ideia do programa é isso, é valorizar o compositor de samba e enredo do carnaval brasileiro, né, se você é dos nossos e adora o nosso programa, então faz o seguinte, compartilhe nas suas redes sociais, exatamente, vai nas suas redes sociais, compartilhe tudo que Cai Volta aí com seus amigos, com a turma aí que você tem aí nas suas redes, compartilhe com todo mundo, com o povo do samba e vamos aí, né, nesse período, já, né, um período sem carnaval por conta da pandemia, a gente não pode deixar a peteca cair e a Saspi tá aqui sempre pra levantar a bandeira do samba, a bandeira do nosso carnaval e é isso que a gente faz. Então vamos fazer o seguinte, antes de, claro, começar o programa, sempre aqueles recadinhos, saspi.com.br, acesse o nosso site e veja todas as notícias do carnaval de São Paulo lá na Saspi. Então, mais uma vez, só pra você relembrar, é saspi.com.br. O que mais tem que passar? Nossos podcasts semanais, todo dia a gente tem uma coisa nova lá na Saspi, um programa novo. Segunda-feira é o Canto e Conversa com o Rodrigo Jacopetti, terça-feira é esse que o Vosfala, Rodrigo Rodói com tudo que cai e volta, quarta-feira é a vez do Rony, o chefão, poderoso chefão, com o marcou, mas não levou e na quarta-noite também tem as meninas, a Marcela e a Bia com mulheres que brilham, que tá maravilhoso, toda semana elas trazem uma mulher do carnaval pra falar, né, de carnaval, falar da carreira, falar do poder delas, né, da mulherada, salve as mulheres do nosso mundo. Quinta-feira tem o Deus Samba, aí já é a vez do Deus Samba com o Antônio Júnior, sexta-feira o Sampa Samba com o Emerson Porto e a gente encerra a semana no sábado com Arte em Cena do Fábio Parra e do André Filosofia, que é maravilhoso, maravilhoso o programa, é muito legal. Mas vamos no seguinte, vamos de samba, vamos começar. Semana passada eu fiz uma edição relembrando Junção de Sambas, né, então a gente relembrou alguns sambas aqui que nasceram de junção, a gente vai fazer uma outra, um outro programa de junção aí numa outra oportunidade, ainda dentro da temporada 2021, que nós temos mais oito programas, né, mais sete, né, então esse é o 12, então a gente tem mais sete programas da temporada 2021, beleza minha gente? Então vamos começar, primeiro samba, Colorado do Brás, Carnaval 2020, o enredo era que rei sou eu, é, compositores de samba, Minueto, André Ricardo, Nando do Cavaco, André Filosofia, Toninho Mitras, Vagnão, Zola, Marquinhos, JB, Didi Poeta, Elias Aracate e Tiago Brito, Tiago Brito que tá cantando, vamos lá, vamos relembrar, dá um play, Didi. Cadê o Didi, cadê, 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 ô Didi, tá de brincadeira comigo? Dá um play aí, começou! Cadê o Didi, cadê, 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 cadê Minha estrela vai brilhar E eu sou eu Hoje a gente volta Numa dança do ar Caio e samba E eu sou eu Fui goloado Nos braços do povo Sou goloado E eu sou eu Hoje a gente volta Numa dança do ar Caio e samba E eu sou eu Fui goloado Nos braços do povo Sou goloado Muito prazer Meu nome é com Sebastião Estou a vez Do eu viver Senado, transmissão Lá Fui desejado Jovem reaclamado Numa noite Por demoração Marrocos Vozes da realeza Assumida, fortaleza Riqueza Forliza Riqueza Desde batalha Aliança que falha Até o curante do poder Reclino libera As sombras da guerra O reino a desvadecer O corpo louco Quem sabe realmente Louco muito louco Quem sabe talvez Louco muito louco Que era lucidez Depois O corpo louco A ver Louco muito louco O reino a desvadecer O reino a desvadecer O reino a desvadecer O reino a desvadecer Será Tudo fundo Gal treino a desvadecer O reino a desvadecer O reino a desvadecer Jon be 46 o reino a desvadecer O reino a desvadecer Castelo encantado Maria dos tensões O brilho dourado O barco é portuba Diva Cria estrela Vai brilhar Que Parkinson Cria 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 Sou coronado nos braços do corpo Sou coronado e rei sou eu Com a gente bamba, no balanço da moda A gente chama e rei sou eu Fui coronado nos braços do corpo Sou coronado e rei sou eu Muito prazer, vamos lá Muito prazer Meu nome é Dom Sebastião E vou abençoar o meu que ver Ser na luta a missão Lá foi desejado, não me reaclamar Com o mesmo ente, com demoração Marrocos, vozes da realeza As luta e da fortaleza Combiça, riqueza, regência e batalha A aliança que faz A desculpante do poder Tem crio e terra As sombras da guerra O reino a desvanecer Tudo louco Quem sabe talvez Louco de novo Pena lucidez Depois, confessor A fé propaguei O meu patoel Cerebrei Muito louco Quem sabe talvez Que samba gostoso Eu gosto muito de samba Samba concorrente da Colorado do Brás Do Carnaval 2020 O Enreder A Que Rei Sou Eu Compositores Minuetro André Ricardo Nando do Cavaco André Filosofia Toninho Mitras Vagnão Zola Marquinho JB Didi Poeta Elias Aracate E Tiago Brito Que é o Tiago Brito Que está cantando Esse samba Eu não me lembro Se ele foi para a final Ou não Mas é um samba muito bacana Eu gosto desse samba Gosto bastante desse samba Não que Acho que seja melhor Do que o samba que ganhou Do André Diniz Uma que foi um belo samba Samba que eu gosto muito Mas esse também era bem legal Para mim era esse Ou do André Diniz Que ganhou Que iria para a Avenida Pela nossa querida Colorado do Brás Tudo que cai e volta Minha gente Também quero aproveitar o espaço aqui Para agradecer Todo mundo que mandou parabéns Semana passada Dia 27 de maio Foi meu aniversário Recebi muitas mensagens Nos meus perfis pessoais Facebook Twitter Instagram Também recebi bastante No da Sasp Então valeu aí gente Obrigado pela lembrança Tempos difíceis Essas Esses mimos Dos amigos Desejando parabéns Saúde Muitas coisas boas É bem bacana Então muito obrigado Viu minha gente E vamos seguir Tudo que cai e volta Mais um samba aí Deixa eu ver Qual que vai ser O próximo samba Sociedade Rosas de Ouro Carnaval 2009 O enredo era Bem-vindo A Fábrica dos Sonhos Compositores desse samba Que a gente vai relembrar Xavier Cris Viana Alô Rosas Tita Sucata E Luiz Carlos Quem tá cantando Alô Povão Agora é sério Vai nego Isso é comunidade Arrozeiro É o passaporte Pra felicidade Alô Povão Adolescer Canta Canta Rosas de Ouro Segura Olha o balanço Olha o balanço A Fábrica dos Sonhos A Fábrica dos Sonhos Só bandas O porta-voz Meu samba A Roda de Ouro Comunidade É o passaporte Pra felicidade Tudo que abre Abre-se o portão Em comissão Os guardiões Vemos o Senado O Tibor Bem-vindos ao mundo Encantador Também sou personagem Somos todos iguais Onde vem a energia O amor e a paz Artista Artista Sobre toda a criação São asas Da imaginação Hoje o sonho É realidade A felicidade Meu carnaval Estrelas Viam Doite e dia Em aromia Iluminando Assim a fantasia Em cada alegoria Um toque especial Nessa viagem Fascinante e cultural E a galera Vem Pedindo passagem A bateria Chegou Levantando a sal Arreviando o geral Aplausos O show já começou E a galera Vem Pedindo passagem A bateria Chegou Levantando a sal Arreviando o geral Livre meu casal No mar de paixões A homenagem Ao visionário Presidente É a sociedade Em concunhão Lá voe Vem Lá voe Vem buscar É o passaporte Pra felicidade É o passaporte Na fábrica Dos sonhos É que tem Só bandas O porta-voz Meu samba A rosa de ouro Comunidade É o passaporte Pra felicidade Vem buscar A rosa de ouro Vem buscar Segura O tibou Bem-vindo ao mundo Encantador Também soube Comunidade Somos todos iguais Onde ele é É o amor Com amor E a paz Artista Artista Sobre o tom da criação São asas aí Na estação Hoje o sonho É realidade Na felicidade Do meu carnaval Estrela Estrela Fria Colegia Em harmonia Inclinando assim A fantasia Em cada alegria Um rock especial Nessa viagem A cidade cultural E a galera Vem Pedindo passagem A bateria Chegou Levantando a ação A região geral Aplausos O show Já começou E a galera Vem Pedindo passagem A bateria Chegou Levantando a ação A região geral Aplausos Olha o balanço O show Já começou É, isso foi o nosso Segundo Samba Samba Da Rosas de Ouro Concorrente Carnaval 2009 Bem-vindo A Fábrica dos Sonhos Compositor Xavier Cris Viana Compositores Xavier, Cris Viana Alô Rosas Titá, Sucato E Luiz Carlos Quem está cantando É o Nego Eu gosto muito Da linha de melodia Do Sucato Do Xavier Porque é uma É uma linha de melodia Mais antiga Ele O Xavier Tem uma grande história No carnaval De São Paulo Brasileiro De São Paulo Do Rio Ganhou o Samba Da Mangueira Em 2011 O Samba Do Nelson Cavaquinho É um dos grandes Compositores Do nosso carnaval Ele tem uma linha Bem bacana Nessa época No Rosas Ele veio com 2006, 2007, 2008, 2009 Com um monte De Samba bom É uma linha diferente A escola não achou bacana Mas eu gosto muito E a gente sempre relembra aqui No Tudo Que Cai Volta Que a ideia é essa É relembrar sambas Que não foram pra avenida E claro Valorizar os nossos Compositores Eu tô nessa brincadeira E pra mim É uma brincadeira Compôr samba Eu sou um cara É o meu futebol Eu não jogo bola de semana Não faço nada Então compôr samba É minha É minha Minha atividade De Minha atividade De Meu hobby Minha atividade De Alegria De descontração E tô sentindo Muita saudade Nesse período Aí maluco Que a gente Não tem carnaval A gente primeiro Sofreu com Não ter carnaval Agora a gente vai Pra não ter eliminatórias Porque a maioria Das escolas Vão seguir Seus enredos Com sambas Já escolhidos Que era pro carnaval 2021 Se Deus quiser Serão usados No carnaval 2022 Né E vamos que vamos Próximo samba X9 Paulistana Carnaval 2008 Enreda ao aquecimento Global Vem aí Vida boa e sustentável Pé de passagem Compositores Marco Aurélio Marcelo Oliveira Márcio Pesce Dado poeta E Robertinho Capitão Gancho Quem está cantando Não lembro É o Zé Paulo Fred Viana Roda aí Força X9 Paulistana Canta comunidade Vem que vem Arrebenta Eu vou Eu vou Vou daqui pra lá De lá pra cá Querendo a vida Preservar O alerta é geral Com a X9 Nesse carnaval Olha que eu vou Eu vou Vou daqui pra lá De lá pra cá Querendo a vida Preservar O alerta é geral Com a X9 Nesse carnaval Pois vejam Vejam A mãe terra Não aguenta mais A natureza Dando seus sinais Vamos usar a consciência Com o sol O mundo está Em transformação E adação Sintomas da destruição Celeiras vão sumir O clima esquentar As batas a queimar Não há poluição A vida a implorar Ainda é tempo de lutar Água que mata A nossa sede Faltará Vamos cuidar Devemos ser Mais conscientes Preservar Água que mata A nossa sede Faltará Vamos cuidar Devemos ser Mais conscientes Preservar Mas é preciso Mas é preciso parar E pensar No amanhã No som 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 É chegada a hora Chegada a hora Chegada a hora De se ar No sustentar E assim Evoluir Sem maltratar O ambiente No ambiente Respeitar Ter um futuro Mais feliz Brilhar Vou tirar O meu Batilhão Só abusando Da alegria Cantando amor No coração Eu vou Eu vou Volto aqui pra lá De lá pra cá Querendo a vida Apresentar Tua letra em geral Com a X9 Nesse carnaval Eu vou Volto aqui pra lá De lá pra cá Querendo a vida Apresentar Tua letra em geral Com a X9 Nesse carnaval Feijão Feijão A mãe terra Não aguenta mais A natureza Dando seus sinais Vamos usar a consciência Olhem só O mundo está Em transformação De gratação Sintomas Na destruição Cheleiras vão subir O clima esquerdar As matas a queimar No ar Poluição A vida a implorar Ainda é tempo de mudar Água que mata Nossa sede Maltará Vamos cuidar Devemos ser mais conscientes Preservar Água que mata Nossa sede Maltará Vamos cuidar Devemos ser mais conscientes Preservar Acabamos de ouvir O samba da X9 Paulistana Carnaval 2008 Enredo Samba concorrente Aquecimento global Vem aí Vida boa e sustentável Pé de passagem Autores Marco Aurélio Marcelo Oliveira Márcio Pesce Alopece Um abraço Dado Poeta Dado Poeta E o Robertinho Capitão Gancho Como eu curti o Capitão Gancho Capitão Gancho Era uma balada Que tinha ali na Nova E o samba Era legal Gostava bastante E ia bastante Lá no Capitão Gancho E esse foi mais um samba Que nós relembramos Esse ano a X9 Estava recheado De samba bom Era muito samba bom A final foi Esse samba não chegou na final A final foi o samba do Armênio Que perdeu O samba do Samba do Armênio O samba do Denilson Fornaciari Que era o Vantuir Que cantava E o samba do Turco Que acabou levando A disputa Mas Só sambar Só sambar Já toquei eles aqui Em outras edições Aqui do Tudo Cai e Volta É só você procurar No Spotify Tá escutando a gente No Spotify No Deezer No Google Podcast Ou em outros agregadores De podcast aí Procura que a nossa temporada Do ano passado E desse ano inteiro Tá disponível lá Então aproveita Essa mamata Da Sasp Essa mamata Que oferecemos Pra você Tá bom meus amigos E vamos seguir Não se esqueça Sasp.com.br Segue a gente Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Youtube É só você procurar Por arroba Sasp Carnaval Vamos pro próximo samba Quarto samba Da noite Quarto samba Desse programa Gaviões da Fiel Carnaval 2021 Enredará Basta Compostores de samba Que eu gosto muito De samba Happy Hood Dudu Nobre Salgado Júnior De Oliveira Sócrates Ligeirinho 77 E Boldrini Quem tá cantando É a Grazi Brasil Vamos relembrar Dá um play DJ Sou um cidadão Sagista Preta Empoderada Pro racismo Eu falo Basta Mesmo com racismo O meu povo persiste Então Só tem é resistir Só tem é resistir Preto com orgulho A gente não desiste Aí Só tem é resistir Só tem é resistir Reis e rainhas Abos caminhando Sempre firme Só tem é resistir Só tem é resistir Acha é minha família Corinthians é o meu time Só tem é resistir Só tem é resistir Um salve a São Jorge Proteja o meu desfile Só tem é resistir Só tem é resistir Bandeira o cavaco O surdo repique Só tem é resistir Só tem é resistir Graças Brasil Essa sou eu Basta O nosso canto É pela vida Em tom de despedida É com o fim de todo Não Afasta Da sua alma Essa ferida Enxugue o pranto Na avenida Fiel é nosso ideal Faça valer A força dessa gente Abrir o elo da corrente Fora um mundo sem irmão Boa, gavião E cobre toda massa Nesse dia de graça A luta, meu povão Quando a mão se levantar Cabeça erguida Ante a força do poder O manifesto Contra toda opressão Cada tempo existe A gente resiste A gente resiste Quando a mão se levantar Cabeça erguida Ante a força do poder O manifesto Contra toda opressão Cada tempo existe A gente resiste A gente resiste O índio E o índio Em defesa Dessa terra Tanto sangue Pelo amor Sua flecha eternizou O mais puro brasileiro Nós somos alimento Contra a fome Respeito e tolerância A sua fé Direito e igualdade A liberdade da mulher Respeita a fome O peixe de amor A rua nos espera O peito, a coragem É minha quimera Contra o preconceito racial Com os cegados Olhos parejados Juntos até o final Nós não vamos recuar Saiu do caminho Não deixou em nós uniu Soltar avião E ninguém vai me segurar A luta vai continuar Nós não vamos recuar Saiu do caminho Não deixou em nós uniu Soltar avião E ninguém vai me segurar A luta vai continuar Basta O nosso canto é terra Sem ponte e despedida Pegou o fim de todo A máscara Da sua alma Essa ferida Enxuga o campo Na avenida Fiel é o nosso ídolo Faz a valer A força dessa gente Abrir o elo da corrente Todo mundo sem irão O ar de avião Que cobre toda a massa Nesse dia de graça A luta Meu portão Quando a mão se levantar Cabeça em vida Ante a força do poder Um manifesto Contra toda opressão Cada tempo em rique A gente resiste A gente resiste Quando a mão se levantar Mais do que nunca É preciso o campo O mundo sem irão Um manifesto Contra toda opressão Cada tempo em rique A gente resiste A gente resiste Gosto demais desse samba Gosto demais desse samba Da Gaviões da Fiel Samba concorrente Enredo basta Compostores Rapping Hood Dudu Nobre Salgado Júnior De Oliveira Sócrates da Vila Ligeirinho 77 E Boldrini Cantado brilhantemente Por nossa querida Grazi Brasil Alô Grazi Um abraço Também desejar Boa sorte A nova direção Do Gaviões da Fiel Que foi eleito No último final de semana Chapa 13 Beleza minha gente Vamos seguir Hoje o programa Está rápido Pouco papo Muito samba Camisa verde e branco Carnaval 2006 Enredo das vinhas Ao vinho do profano Ao sagrado Uma viagem Ao mundo do prazer Com o néctar Dos deuses Compostores Turco, Didi, Maradona E Silvinho Quem está cantando Se eu não me engano É o Maradona Vamos ouvir Dá um play DJ A sua família verde e branco Chegou a hora Você não pode levar Meu amor Se a furiosa tocar Eu vou Tirando onda Eu vou Pela cidade Tomando Corre de felicidade Vambora E o trevo vai Te levar Meu amor Se a furiosa tocar Eu vou Vai começar a festa Vai começar a festa Tirando onda Eu vou Pela cidade Tomando Corre de felicidade Mas hoje Hoje Meu samba é raça É altaneiro Sou barra funda Sou guerreiro Muito orgulho E eu quero é mais Beber morar Como é que está Os deuses que o mundo Viajou E conquistou Conta a lenda Que barco descobriu E da rua Extraiu Essa delícia No cortejo Da alegria É profano Dia a dia Segue a procissão Toma e beber Esse é meu sangue Derramado por fós Iluminai o meu camisa Olhai por nós E quem plantou pra colher Vai produzir e beber Mordor, xerêge Do porto também Prazer do seu paladar Porque está lá no ar Vem brindar E quem plantou pra colher Vai produzir e beber Mordor, xerêge Do porto também Prazer do seu paladar Porque está lá no ar Vem brindar E assim Aqui desembarcou E o ídio cultivou Nas sete missões O início foi marcante Renasce ao pé do imigrante Numa safra especial Que divina bebida Em magia e sabor É espumante Meu amor Eu sou o rei dessa furia Vou celebrando na avenida Convinho o meu carnaval Meu tempo pra te levar Meu amor Se a furiosa tocar Eu vou que vou Tirando onda Eu vou pela cidade Tomando pó e de felicidade Meu tempo pra te levar Meu amor Se a furiosa tocar Eu vou que vai Tirando onda Tirando onda Eu vou pela cidade Tomando pó e de felicidade Mas hoje Hoje Alô Volta a lenda Volta a lenda Volta a lenda Que bagulho Descobriu Que derruba A estranheza Essa delícia Do cortejo Da alegria É progou no dia a dia Segue a procissão Toma e beber Esse é o meu sangue Derramado Alô Ilumina O meu camisa Olhar E na churras E quem plantou pra colher Vai produzir e beber Gordou Cheirês Do corto também Fazendo o seu paladar Porque é sala do ar A bem linda E quem plantou pra colher Vai produzir e beber Gordou Cheirês Do corto também Prazer no seu paladar Porque é sala do ar Vem brinda O programa hoje tá legal, hein? O programa a gente tá numa viagem musical muito bacana Por grandes escolas aqui do nosso carnaval A gente foi pra 2020, Cacolorado 2009, Rosas de Ouro 2008, 2009, 2021, Gaviões E agora nós estamos em 2006 Com camisa verde e branco Das vinhas ao vinho Do profano ao sagrado Uma viagem ao mundo do prazer Com o Nectar dos Deuses Compostores Turco, Didi, Maradona e Silvinho Esse ano aí Quem ganhou lá no camisa Foi a parceria Do Márcio Quelec Se eu não me engano E vamos seguir Samba Dragões da Real Carnaval De 2017 Aquele carnaval Zaço Da Dragões Dragões canta Asa branca Esse samba que a gente vai relembrar É do Tom Queiroz Do Renato Machado E do Rafael Machado Quem tá cantando Quem tá cantando É o meu compadre Celcinho Modi Vamos relembrar Sou barra Sou barra Sou guerreiro Agora é louco Oxi Pegada Nordestina Se liga aí Vai Pensando que tá bom Alô Dragões da Real É tudo nosso Vem são guerreiro Chupole pra valer Que a nossa festa Não tem hora pra acabar Rosa branca Meu orgulho do sertão Vem são guerreiro Chupole pra valer Que a nossa festa Não tem hora pra acabar Rosa branca Meu orgulho do sertão Vem são guerreiro Quando orrei a terra Vendo vida Amanha subidão Seca, triste, seca Tem lugar a redenção Vem, 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 vem Quem nunca me virá lutar Já clamei, pati pra abençoar Na terra chover Meu grado engordar O pão da família É fundamental, pati Sei que amanhã Eu te sorri Adeus sozinha No pau de arara Retirante da terra Lá na cidade Vão mudar nosso destino Com a giga e sabor No tempero No destino Adeus sozinha No pau de arara Retirante da terra Lá na cidade Vão mudar nosso destino Com a giga e sabor No tempero Vou mexer Nessas andanças Vão seguir Sem esquecer Minha raiz Viva a cultura Dessa gente Aguerrida E a saudade Corre no suor Da vida Mas mulher Não chora Não Chora Vamos Sou tiroso E só volto Um preço em chão Quando a chuva É nacional Fim desta produção É jornada Vem São Fogueiro Puxa o fone Pra valer Que a nossa festa Não tem hora Pra acabar Rosa branca Meu orgulho Do sertão Tô arretado Com a força Do grado Vem São Fogueiro Puxa o fone Pra valer Que a nossa festa Não tem hora Pra acabar Rosa branca Meu orgulho Do sertão Tô arretado Com a força Do grado Quando olhei a terra Vendo que tamanha sumidão Seca triste Seca Vem lugar Na rejeição Quem um beca Vem irá mudar Já clamei pra te Pra abençoar Na terra chover Meu grado Engordar O pão da família É fundamental A partir Sei que amanhã A gente sobe Adeus Sozinha No pão de arara Retirante da terrinha Lá na cidade Vão mudar Nosso destino Com a gíria E sabor Vem ver O meu destino Adeus Sozinha No pão de arara Retirante da terrinha Lá na cidade Vão mudar Nosso destino Com a gíria Esse samba é muito legal Fazia tempo que eu não escutava esse samba Sambaço Samba do Tom Queiroz Do Renato Machado Do Rafael Machado Cantado pelo Celsinho Que concorreu lá na Dragões da Real No Carnaval de 2017 Se eu não me engano Esse samba caiu junto com o meu Na semifinal Meu samba caiu na semifinal Esse também E aí pra final foram samba Pra final foram sambas Do Tiago SP Que ganhou E do Armênio O samba do Tiago SP é maravilhoso Maravilhoso Era o samba que não tinha jeito Era o samba que tinha ganhado A mesma disputa Mandou um abraço Pros amigos da Dragões da Real Estamos aqui no Tudo Que Cai e Volta Meus amigos Tudo Que Cai e Volta Que semanalmente Relembra sambas Concorrentes do Carnaval Hoje só estou com o samba de São Paulo Confesso que eu fiquei com Uma preguicinha De procurar coisas lá do Rio de Janeiro No Galeria do Samba Porque eu gravei em cima da hora Aqui então Eu já vim com Fui fazendo uma pesquisa No meu acervo Aqui no meu computador mesmo Só que é tudo acervo Sasp Gente é Sasp tem coisa pra caramba De acervo É muito bacana O nosso acervo E você pode acessar Sasp.com.br Pra saber todas as notícias Do Carnaval de São Paulo E também né Pra Pra ver esse nosso acervo aí Né Visitar o nosso acervo E além disso né Você pode nos seguir Nas redes sociais No Facebook No Twitter No Instagram E no Youtube É Arroba Sasp Carnaval Não seja tonto né E não Tem que seguir a gente Quem é do Carnaval Quem ama o Samba de São Paulo Segue a Sasp Que completou 21 anos aí No dia 21 No dia 16 de abril De 2021 Alô equipe da Sasp Um abraço para todos vocês Viu meus amigos Um abraço pra todo mundo Uma equipe que tá trabalhando muito aí Nesse período Sem Sem Carnaval né A gente não pode ficar sem conteúdo A gente sabe que Esse não é o momento Das escolas de samba Falarem de Carnaval Mas a gente fala A gente fala Porque O nosso site é de Carnaval E é claro né Tudo tá acontecendo A gente vai torcer Pro Carnaval 2022 Aconteça Mas pra isso A gente precisa de vacina A gente precisa Que o nosso governo federal Ajude de alguma forma né E Até agora não ajudou Mas a gente espera que Vamos ver se Pós essas manifestações Pós Se Essa CPI Dá uma pressionada aí O programa não é político Mas a gente tem que sempre Mostrar de quem que é a culpa né Mas vamos seguir Vamos Samba Próximo samba É Vai vai Porra O programa é hoje hein Só sambão Vai vai Carnaval 2005 Enredo Eu também sou imortal Compostores Zé Carlinho Nayo Denay E Loirinho Quem tá cantando Gilzinho Vamos lá Solta o sol O DJzinho Gostaram da B Sem graça Se o papo é carnaval Bixiga é alto astral Igual A Fênix Meu samba Também é imortal É paixão Nacional Gente E Pama Se o papo é carnaval Bixiga é alto astral Igual A Fênix Meu samba Também é imortal É paixão Nacional Gente Pama Gente Pama A Explosão Do caos O mundo Surtir E nele A vida Mas diz a Bíblia Foi do barro que Deus nos criou Mais o pecado Mais o pecado original Tornou o homem O mortal Se a morte é certa Da nossa alma O que será Os regros acreditam Que a alma Vai Até no forno do inferno Ou vai pro céu Descansar em paz O Egito Para os mumificados Para sempre eternizados Com seus tesouros Eram sepultados É do caô Da luz Nas cestais Que vem a crença Dos orientais Sangue de Cristo Tem poder Sangue de Cristo Tem poder Jesus morreu Crucificado Subiu ao céu Depois de ter Ressuscitado Sangue de Cristo Tem poder Sangue de Cristo Tem poder Jesus morreu Crucificado Viu o céu Subiu ao céu Subiu ao céu Depois de ter Ressuscitado Caracol de Chica Lá África Tamboros Focam para os orixás A Europa Mediunidade É paz, amor Fraternidade A alquimia Medieval A ciência Foi fundamental Hoje em dia Cada vez mais Desce os avanços Medicinais Mas a melhor Forma de se eternizar É deixar o mundo Obras pra ficar De onde viemos Para onde iremos Quem saberá Se o papo é carnaval Vixiga é alto astral Igual a Fênix Meu samba Também é imortal É paixão nacional Gente Mãe Se o papo é carnaval Vixiga é alto astral Igual a Fênix Meu samba Também é imortal É paixão nacional Gente Gente Para A explosão Do caos O mundo Sul Que nele a vida Mas diz a Bíblia Foi do barro que Deus nos criou Mas o pecado Mas o pecado original Tornou o homem O mortal Se a morte é cedra Da nossa alma O que será Os regros Os regros Acreditam Que a alma Vai Ardendo o fogo Do inferno Louvar pro céu Descansar em paz O Egito Para os mumificados Para sempre eternizados Com seus tesouros Serão sepultados É do caô Da luz Nos ancestrais Que vem a bênção Dos orientais Sangue de Cristo Tem poder Sangue de Cristo Tem poder Jesus morreu Crucificado Eu subi Subiu ao céu Depois de Deus Olha Samba é ruim Meu Deus Eu não lembrava Desse samba não Não gosto Desse samba não Lembro que não gostava dele Porém Ouvindo ele aqui Ele é a base Para um sambaço Do ano seguinte O refrão de cabeça É quase igual A melodia Do samba de São Vicente Que é dessa parceria Do Zé Carlinhos Naio Denai O Lourinho Esse samba que a gente ouviu É o samba concorrente Do Vai Vai De 2005 O enredo era Eu Também Sou Imortal Claro né gente Isso é para o meu gosto Tem gente que gosta Tem gente que não Eu não gosto desse samba Mas esse samba É a base Para o samba de 2006 Com certeza Porque o refrão de cabeça E algumas partes Da melodia Aparece muito né Lembra o samba Do São Vicente É Não vou lembrar Eu abaixei o som Aqui para cantar um pedacinho Mas eu não vou lembrar Mas o refrão é muito Não vou lembrar Porque eu estou ouvindo Outro de fundo Aí vou confundir tudo Mas procurem Ouça lá na Sasp Vai lá no nosso acervo Que é maravilhoso E você vai ouvir Gente hoje o samba O programa está rápido Hoje o programa está no espírito De Hélio Castro Neves Que ganhou aí No domingo As 500 milhas De Indianápolis Mais um Mais uma vitória Para o Brasil Aí a quarta Do Hélio Castro Neves É Aqui o povo não é muito ligado Na Índia Mas é bacana também Principalmente a gente Ver um piloto Piloto do nosso país Ganhando uma prova De uma categoria dessa né Da Fórmula 1 Não tem vitória brasileira Desde 2009 E da Índia Se eu não me engano Não tinha desde 2016 Ou 2017 Alguma coisa assim Então parabéns Hélio Castro Neves Que com certeza Ouviu tudo que cai e volta Uhum Espero que sim Tem aqui sempre A gente tem uma audiência Nos Estados Unidos Com certeza que é ele Lá em Fort Lauderdale Onde ele mora Espero que seja isso A pronúncia Depois o professor Júlio Castilho Irá me corrigir Ou não Mas vamos seguir Gente Vamos de samba Oitavo samba da noite Mocidade Alegre Carnaval 2010 O enredo Era da criação Do universo Ao sonho Eterno do criador Eu sou o espelho E me espelho Em quem me criou Compostores Márcio Bueno Vitor Alves Edmilson Teixeira Rodriguinho E Douglas Sabião Quem está cantando É o senhor José Paulo Sierra Uma cidade alegre Pra sempre vou te amar Espelho dos sambistas De verdade Espelho dos sambistas De verdade De verdade Meu orgulho é pertenecer a você Refletir Felicidade Boa cidade alegre Eu sonhava Me encontrar Na sedução do espelho da água A minha face revelada Mistério e admiração Eu descobri nos elementos A magia Procurei na astrologia O mapa da evolução O ABB de Oxum É meu espelho É fé de minha alma Minha fé Traz pra morada Muito amor e muita ché O ABB de Oxum É meu espelho Olha eu Reflete minha alma Minha fé Traz pra morada Muito amor e muita ché Feche os olhos Feche os olhos Volta a ser criança Vou mergulhar No universo de magia Espelho, espelho E o doce lembrança Abre-se o portal Da fantasia Eu quero Ver a humanidade Contemplar a beleza Cultuar da vaidade E me espelhar No exemplo mais bonito Que foi morar no infinito Para eternizar meu carnaval Vamos lá, amor Cidade Eu vou me atender E ser a você Felicidade Oh, cidade alegre Pra sempre vou te amar Espelho dos santistas de verdade Eu vou me atender E ser a você Refletir Felicidade Oh, cidade alegre Pra sempre vou te amar Espelho dos santistas de verdade Hoje é o criador O criador O que é que ele fez? E fez imagem semelhança E dominou E deu a vida como herança Espelho eu sou A mais perfeita criação de Deus E meu domínio E meu domínio então se estendeu Presidente Solange O todo mundo eu nem sonhei Daí a felicidade A minha hipócrita Nascer do sangue Espelho da água A minha parte revelada Mistério e admiração Minha rumo Eu estou nos elementos A magia Procurei na astrologia Comissão de palavra Para a evolução O ABB É meu estelho Oraiêê 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 Reflete minha alma Minha fé Traz pra morada Muito amor E muito axé O ABB O ABB Oraiêê 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 Reflete minha alma E a fé Traz pra morada Muito amor E muito axé Eu confesso uma coisa Eu sou muito fã do Zé Paulo Eu acho que ele canta muito Ele tem um estilo diferente Ele tem uma pegada Com muita emoção na voz Na hora de cantar um samba enredo Isso que eu acho bem bacana Ele é um cara técnico Porque eu sempre falo Hoje os intérpretes Estão cada vez mais técnicos Mas eu sempre prefiro a emoção Eu sempre prefiro a emoção Acho que o samba enredo Carnaval é emoção Muito mais do que técnica Mas eu acho que o Zé Paulo Ele consegue unir as duas coisas Então Eu sou muito fã dele A única coisa Que ele Que eu acho que ele não devia ter feito Era ter mudado o grid de guerra Que antes tinha O no swing bateria Que ele não usa mais Mas Zé Paulo Forte abraço aí Você eu sei que escuta Tudo que cai e volta Então Continue aí A sua belíssima trajetória No carnaval E nos emocionando E vamos que vamos Esse samba que a gente tocou Que a gente relembrou Samba da Mocidade Alegre Concorrente Carnaval 2010 O enredo era da criação Do universo Ao sonho do eterno criador Compositores de samba Márcio Bueno Vitor Alves Edmilson Teixeira Rodriguinho Rodriguinho E Douglas Sabião Zé Paulo Serra cantando Gente Já estamos chegando Aí vamos para o nosso Penúltimo samba Aí depois a gente passa Os recadinhos Próximo samba Acadêmicos Opa Cadê o som? Agora voltou O próximo samba Acadêmicos Tucuruvi Carnaval 2011 O enredo era O que seria dessa gente Sem essa gente São Paulo A capital do Nordeste Compositores Sobe Gelé Henrique Barba E Márcio Alemão Quem está cantando É o Rafa SP Vamos relembrar De verdade Atu Tucuruvi Simplesmente Minha escola Agora sim Sim Atu Tucuruvi Oh gente Ressalve essa gente Que queira São Paulo abraçou A mistura divina No destino e brasileira Repete 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 Oh gente Ressalve essa gente Guerreira São Paulo abraçou A mistura divina No destino e brasileira A emoção A emoção Vai pegar de jeito Sou capra da peste No destino No destino Pato no leito Fui em busca de um sonho O meu novo procurei Deixei meu chão amado E minha raiz Aqui mantei Tem de lendas Assobração Volta para dizer O proteção Amor Me leva no terreiro Pra bombar Pra uma mulher Nessa parte Que que a gente E vai não Se o que for O que é E o que é A moda de São João Alubia O meu pavilhão O baneu Paragatua O chefe Carapuê Vem, vem provar essa deficiência Esse tempero, esse sabor No tabuleiro de ar Na balada me acabar No chachado, no bairro A rasta peca fundir Hoje que hoje A grande festa da alegria A cumpetização Vem meu bebê Vem meu chão Esse lousado cultivou Se sambatou Vira fora Juntou um beijo de amor A cultura do rio Oh, gente Resolva essa gente Guerreira São coloros A mistura de frio Palestina brasileira A cultura do rio Oh, gente Resolva essa gente Guerreira São coloros A mistura de frio Palestina brasileira A emoção A emoção Que faz Pena de cheio Bateceu A batata peste Adoreceu A batata peste Mulher dos caras Cura dorado Procurei Deixei meu chão amar E minha raiz Aqui pandei Tem que lembrar Assobração Oh, a batata O que? O proteção Amor Virava no terreiro Pra ocupar Contra um mal lugar Pega a Pega o pé No campo Que faz Crescere o fogo E chá Na beira Que faz A beira Centro A mídia Arrugia Música É isso aí o nosso penúltimo samba acadêmico do Tucuruvi, Carnaval 2011, samba concorrente Oxente, o que seria dessa gente sem essa gente, São Paulo, a capital do Nordeste, compositores Sábio Gelé, Henrique Barba e Márcio Alemão, que tá cantando, é o Rafa SP, outro talentosíssimo, canta muito, queria vê-lo, cantando em alguma escola de samba aqui no Carnaval de São Paulo, como o primeiro, assim como ele cantou em 2009, na Império de Casa Verde, tá bom minha gente? Vamos pro último samba, antes do último samba, uns recadinhos aqui da nossa querida Saspi, lembrando, todo dia tem um podcast novo, um programa pra você assistir, segunda-feira canta e conversa com Rodrigo Japopete, terça-feira tudo que cai volta comigo, Rodrigo Godoy, quarta-feira tem o Marcou, mas não levou com o Rony Potowski e depois, à noite, tem Mulheres que Brilham com a Bianca Araújo e com a Marcela Ferraz, quinta-feira é dia de Deus Samba com o Antônio Júnior, sexta-feira é dia do Sampa Samba com Emerson Porto e, por fim, o Arte Sena no sábado com Fábio Parra e André Filosofia, encerrando os trabalhos semanais da Saspi, fora as notícias do dia-a-dia, né, a gente tem notícias do Carnaval, notícias que tá acontecendo, que envolvem samba, que envolve assuntos de pandemia também, né, a gente tá torcendo aí pra que a gente vacine mais e que em 2022 tenha Carnaval, vamos torcer, vamos torcer, quero mandar um abraço pra todo mundo que também na semana aí, novamente, né, mandou os parabéns, meu aniversário, muito obrigado, e a galera também que fica mandando mensagem pro programa também, muito bacana isso, você que curte o programa, faz um favorzinho aí, vou até baixar a trilha aqui, você faz um favor aí pra gente, você compartilha, compartilha esse programa que é muito importante você compartilhar, que ele vai alcançando mais pessoas, os algoritmos das redes sociais, vai entendendo que ele é um, que é algo relevante e vai distribuindo mais, entendeu, então depende de você, curtir o programa, compartilha na sua rede social, é simples, minha gente, aí você ajuda a Saspi, me ajuda e ajuda os compositores, né, faz essa homenagem aos compositores do Carnaval Brasileiro. O nosso último samba, é, o nosso último samba é um samba concorrente da Nenê de Vila Matil de Carnaval 2013, é um enredo, ela é da Revolta dos Búzios, a atualidade, Nenê canta a igualdade, compostores Rubens Gordinho, Baby e Fabinho GP, quem tá cantando é o Baby, e assim eu me despeço, gente, lembrando, semana que vem a gente tá aqui, no Tudo Que Caio Volte, se Deus quiser, Saspi é primazia, e valeu! Solta o som, DJ Nenê de Vila Matilde, Carnaval 2013, play, 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 play. Salve, dedê! Alô, Zona Leste! Pra cima dele! A Vila dos Mambas mandou avisar Que a águia do samba voltou pra ficar Cantando a igualdade vai resplandecer Seu nome é Nenê A Vila dos Mambas mandou avisar Que a águia do samba voltou pra ficar Cantando a igualdade vai resplandecer Seu nome é Nenê Ó, Liberdade! Ó, Liberdade! Levanta sua voz, é hora! Te exaltar os heróis que lutaram Sem ter a glória Hoje deixo a margem da história Lá na Bahia, a conjuração Da Revolta dos Múteos, nasce a Revolução A cabanagem no estado do Pará E canudos, não tô bom sem lutar Quilombo é Negrito de resistência Buscando a nova consciência Não é autofia Diretos e guarda Vai, Minha Vila! Vai, Minha Vila! Faz poesia nesse chão A arte promove a transformação Vai, Minha Vila! E faz o seu siriditum A bateria no toque do olodum Vai, Minha Vila! Faz poesia nesse chão A arte promove a transformação É Minha Vila e faz o seu siriditum A bateria no toque do olodum Acreditar Acreditar Sim! Educar e morar Respeitar a mulher Enfim vencer A homenagem E acabar Com o preconceito e a injustiça social Vamos pra festa, já é carnaval Somos todos iguais Na festa que o povo faz Vila! A Vila dos Mabas Mandou avisar Tá chegando! A Gaga do Samba Voltou pra ficar Cantando a igualdade Vai reflamecer Seu nome é Lê Lê Vila! A Vila dos Mabas Mandou avisar Que a Gaga do Samba Voltou pra ficar Cantando a igualdade Vai reflamecer Pra cima! Seu nome é Lê Lê Libertade Oh, Libertade Se levanta tua voz É hora E exaltar os heróis Que lutaram Sem ter a glória Hoje deixo a margem da história Vamos pra Bahia Sim! Vai trabalhar com juração Da revolta dos cursos Nessa revolução A cabanagem do Estado Pará Vamos à luta! E canudos Não vou sem lutar É a rã É a comunidade negra A virtude e resistência Buscando a nova consciência Não é autofia Direto se vai Vai minha vila Faz poesia nesse chão A gente promove a transformação Vai minha vila e faz O seu filho de dum A bateria no toque do ouro Vai minha vila Faz poesia nesse chão A gente promove a transformação Vai minha vila e faz O seu filho de dum A bateria no toque do ouro Acreditar Acreditar Sim! Educar e morar Respeitar a mulher Enfim vencer A doença E acabar Com o preconceito e a injustiça É carnaval É carnaval Somos todos iguais Na festa que o povo faz Vila a vila Carnaval Sim! É carnaval Asp.com.br